Adalberto, para vocês que estão aí nos estúdios é boa tarde, mas para nós aqui é boa noite, salão paroquial, são diversas autoridades que marcaram presença nesta reunião. A pauta é a discussão com relação a essa possível mudança do festejo alusivo a São João Batista. Foi convocado principalmente o prefeito que se encontra, secretário de cultura, secretário também de administração e obras para ouvir um pouco a respeito de toda a situação. O prefeito atento a toda a situação, o que ficou definido pelo município, como é que vai ficar as festividades unidas em Jeremoabo. Bem-vindo à programação, boa noite para nós e boa tarde para o estúdio. Boa noite, Reginaldo, para nós e boa tarde para o estúdio. Reginaldo, rapaz, estou satisfeito, como eu disse aqui hoje a Dom Guido e disse ao padre por essa reunião, por quê? A gente sabe a nossa tradição do Padroeiro São João Batista, essa festa tão linda, que não só o Jeremoabense, mas o nosso visitante que vem nos parabenizar em dizer e ver que essa reunião, sobre aqui o movimento de frente da igreja, de som, de trielétrico, paredões, isso tem que acabar. Eu sempre fui contra, desde o ano passado, todos os anos, eu sempre fui contra essa situação. Como é que nós estávamos em uma igreja, ouvindo uma missa e tal e tal, e ver uns paredões, ver um som. Pertubar se a festa é de São João Batista. Sim, a festa da cidade é lá em cima, mas a tradição da festa de Jeremoabense é de São João Batista, que é o nosso padroeiro. Então essa reunião foi muito boa, junto aqui com os amigos e as amigas da igreja. Fiz o compromisso do município fazer o que for possível na área de segurança, para que esse lateral aqui da igreja, essa região aqui, fique protegida. Para que o quê? Que ele tenha que ir na igreja rezando, confortando ali seus pensamentos, pedindo a Deus melhoras pela saúde, que seja de si próprio, que seja da família, que seja do amigo, esteja ali pedindo de coração aberto e que nada esteja perturbando. Então, para mim, estou satisfeito, junto com o meu secretário, estava aqui na secretária Tistinha. Vamos tentar organizar isso e cobrar, vou ter reunião junto com o capitão, vou ter reunião com o delegado do município e dizer que esse ano as programações aqui da igreja São João Batista tem que ter mais respeito. Obrigado pela participação, prefeito. Obrigado, Reginaldo, obrigado a todos os ouvintes da nossa FN Jeremoaba. Mais uma vez estamos de volta a conversar agora com o bispo de Ocesano, lá de Paulo Afonso, Dom Guido Zendron. E bispo, bem-vindo à nossa programação. Para o pessoal do estúdio, é boa tarde, para nós aqui é boa noite. Chegou a um consenso, na verdade, o que vai acontecer? Haverá mudança ou não? Desde o início, sabíamos que não iria ter mudança. O padre João foi esperto, num sentido bom, porque ele, com a provocação, despertou nas pessoas que estavam quase adormecidas este sentido de uma festa que seja religiosa, também que seja social, mas com o respeito dos dois campos. É porque, ultimamente, a festa, vamos dizer, de rua, se tornou tão forte que atrapalhava a festa religiosa. E nós sabemos que São João Batista não pode ser o pretexto para fazer outras coisas. Cada um no seu lugar, mas ele é o centro de tudo. E, como eu tentei falar aqui, Jeremoabo deve reconhecer também que a igreja sempre viveu um grande papel de desenvolvimento também em Jeremoabo. Na educação, com a catequese, com a assistência, com a caridade. Então, nós não queremos privilégios, mas que seja respeitada a lei e que seja respeitada a igreja no seu tesouro maior que a liturgia. Agora, haverá outras reuniões, o daqui já sai definitivamente e a data vai permanecer? A data, com certeza, vai permanecer. As reuniões vão ser, vamos ter reuniões para poder definir o que foi decidido e prometido pelo prefeito, presidente da Câmara, vereadores, secretarias. E nós vamos fazer a nossa parte e vamos cobrar também as promessas. O senhor veio especialmente a Jeremoabo para acompanhar essa situação? Não, não precisa o bispo, tem padres, tem leigos aqui. Eu vi hoje, unicamente, para poder dizer e apoiar o padre João e a comunidade e confirmar que não vai ter, durante este ano, se tudo vai dar certo, com certeza vai ter agora, em junho. Mas se vai dar tudo certo, vai continuar, como é o pedido do povo, o nosso desejo é para sempre, porque é justo. Agora, com a corresponsabilidade de todos. A data já está definida, toda a programação já está elaborada, ou ainda vão fazer essa elaboração de programação? A data, normalmente, do dia 15 até o dia 24 de junho. Depois, a programação é com a paróquia. Eu sei que vou estar presente aqui o dia 24 mesmo. Então, vamos, estava já agendado, não tirei da agenda, então vai ser confirmada. Eu peço também àqueles que têm redes sociais ou que escutem, não corram atrás de fofocas, não corram atrás de mentiras. Podem ir na fonte. Eu vi em umas redes até acusando o bispo que está no silêncio, o bispo que não tem. Eu não vou tomar posições até não conhecer toda a realidade. Então, eu já sabia que não teria mudança de data, então não me preocupei. E na reunião já confirmei antes de abrir qualquer discussão, que para este ano a data vai ser o dia 24, como sempre. Agora, depende da responsabilidade nossa, como católicos, de valorizar a festa. E das autoridades para manter o que elas prometeram aqui, de evitar aquele barulho de paredões durante o novenário. Muito obrigado e disponha sempre aqui da Giremaba FM. Obrigado a vocês, que Deus abençoe a todos e vamos juntos, porque é na corresponsabilidade que nós podemos crescer. Repórter Reginaldo Alves, o comandante do Trovão Cinza, para Notícias da 106.